E vocês portaram-se bem? Sim. Tomem a sopinha tudinha, tudo certinho, fazem-se os trabalhinhos na escola, não se portam mal? Alguns já acham que se portam um bocadinho mal. A hora de ver se o Pai Natal vai ser generoso. Pronto, então vocês vão trazer a cartinha e eu vou entregar, vou mandar para o Pai Natal e depois o Pai Natal, que tem muitas perandinhas para entregar, vai tratar das vossas perandinhas, vai demorar alguns dias a responder, mas vais responder e depois vais mandar a perandinha para a escola. Pode ser? Pode ser para casa. Não sei o que aquilo vai dar, se vai dar o que vocês pedem, mas se não der naquele dia, provavelmente depois vai dar, não é outro? Suponho eu. Pronto, vocês vão entregar a cartinha, tudo um circuito faz parte do correio, digamos assim, que vai fazer chegar lá a cartinha ao Pai Natal para o Pai Natal responder e mandar as perandinhas. Já que vocês estão aqui, vou-vos dar uma pequena abordagem de como é que é o dia de elaboração dos correios, mais concretamente de um carteiro, que vocês conhecem, é que conhece o carteiro. De moto, lá no carro, lá no lapé. Pois é, já me acham o carteiro. Nós já conhecemos o carteiro que está a espera das cartas dos namorados. É que vai arrumar? Foi. Anda de moto? Vem, toda a gente conhece o carteiro, não conhece? A senhora, atende a escola ou não vai lá à escola nossa? Não tem a nossa escola ou não vai? É, mas vai, não entra, não vem. É, só para ver o carteiro vai. Eu vejo isso, nunca vi um... Nunca me olhou um carteiro? Não. Porque eu vejo que tinha um carteiro lá em casa. Não. Pronto. O correio chega de manhã num camião, que vem do Porto, de Vila da Largaia, que vem todo em contentores e em cassetes, que entram por aquela portazinha onde está o autocarro estacionado, por exemplo, para aqui. Postumamente, nós fazemos aqui um trabalho interno de separação por produtos e formatos conforme o tipo de produto que há. Temos o correio azul, temos o correio normal, qual é a diferença? O correio azul chega mais rápido do que o correio normal. É na mesma faz cartinhas, mas um é prioritário e o outro não tem mais dias de entrega. Depois, despeito à tarefa interna, que é naquilo móvel, os carteiros vão para... Cada um tem a sua mesa de cada percurso, portanto, cada mesa serve um percurso de um carteiro que pode ser um ou mais de 30 dias, para delinearem os trajetos que estão fazendo naquele dia. Bom, não quer, porque vão poder trazer essas diariamente, vão à casa de todas as pessoas do meu país, 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 do meu país. Obviamente, fazem todo mundo sem carreira. Carregam a mota, como tem para levar, depois de fazerem as tarefas internas, vão distribuir as cartinhas e à tarde, regressam para prestarem contas daquilo que se passam. Prestam contas. E acabou o dia de elaboração deles. É uma profissão muito bonita. Tem coisas boas, tem coisas más, como todas as outras. Às vezes apanham chuva, outra vez apanham sol, outra vez apanham cães. Que mordem. Já tivemos cães que tiraram o nariz ao carteiro. Pronto. Mas, no fundo, é uma profissão muito interessante. Que eles fazem com gosto. Convivem muito com as pessoas. Falam com vocês. Vocês vão ficar a cartinha à mão ou à moto do carteiro. Para ajudarem o carteiro e para levarem. E hoje, o que eu vou fazer do carteiro, vou-vos dar uma revistazinha que temos aqui com prendas do Intermaché. Vou-vos dar uma revistazinha a cada um. Para escolherem. Para escolherem a prendinha depois. Passa aquela que já pediram na cartinha. Pronto. Agora então, vocês vão-me entregar a cartinha para depois ir para o Natal. Pode ser? Sim. 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 E aí Sim. Sim. E aí